Brisa, A, S, E, R Oi meu bem, ai meu bem Tudo bem, tudo bem Eu espero que tu esteja muito, 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 muito bem Aqui no comecinho do vídeo Eu já quero pedir pra tu deixar o teu like Se inscreve no canal se tu não for inscrito E se puder, se eu não estiver sendo muito chata Compartilhe com meus amigos pra poder ajudar o canal A crescer cada vez mais, tá bom? Desde já Fico eternamente grata No vídeo de hoje No vídeo de hoje De hoje, de hoje, de hoje Eu vou fazer você relaxar 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 Com muitos, 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 muitos Sonhos de boca Sonhos de boca Sonhos de boca Sonhos de boca Boca, 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 boca Boca, boca, boca Boca, boca, boca Sonhos de boca e pincel na tela pincel na tela então eu tenho aqui um dois três pincéis você vai escolher qual que você quer qual que você quer qual que você quer pra começarmos então você quer o grande você quer o pequeno você quer o mega hiper pequeno também não é pra todo mas ele é pequenininho então grande esse escolha 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 então vamos começar com o grande a partir de agora não ouvirás mais minha bela voz ouvirás apenas os sons que essa bela boca te proporcionará ouvir ou o ou 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 É muito bom. Pincelatelum Ficou na tela Ticca tica 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 Ticca tica tica tug-tug-tug ticca 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 t Tchau Sık, 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 sık Sık, 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 s Pisa na tela suco 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 su Sculpe, 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 sculpe scuba scuba agora 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 eu vou pegar o pincel pequeno pra passar no seu ossinho 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 pra passar no seu ossinho pincel na tela pincel na tela pincel na tela pincel na tela a pincel nasstavo pincel nasstam pincel nasst marrying pincel nasstavo O que é isso? E aí pisa na tela pisa na tela pisa na tela pisa na tela você é na tela você é na tela você é na tela você é na tela Ticcacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac musica 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 e aí tík 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 Pisa na tela, pisa na tela Pisa na tela Ticcicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Olhem ** Ehh ee tígatá togatá 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 É muito bom. Agora, eu vou usar o mini pincel Mini, 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 mini Mini pincel, eu sei que ele é pequeno Mas ele é muito, 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 muito bom Ele vai te dar muito, muito, muito soninho Muito soninho Pincel na tela, pincel na tela Pincel na tela, pincel na tela jointe fiscal 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 Xanadella 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 Xanade canadela Pissanatela tic 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 Seu nome, 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 seu nome Tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic Tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Suco 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 su tíg 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 t Seguindo pouco, seguindo pouco, seguindo pouco. Mão de sons, mão de sons, mão de sons. Seguindo pouco, seguindo pouco, seguindo pouco, seguindo pouco. Seguindo pouco, seguindo pouco. Seguindo pouco, seguindo pouco, seguindo pouco. Seguindo pouco, seguindo pouco, seguindo pouco. Eita! suco espero muito 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 que tu tenha gostado desse vídeo que tu tenha gostado que tu tenha gostado se você ficou até o finalzinho não esquece de deixar o seu like like deixe seu like e um comentário para ajudar o canal comenta nem que seja um coraçãozinho roxo para me ajudar tá bom? para o youtube entender que você gosta dos meus vídeos muito muito obrigada por tudo um beijo comenta 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 comenta